Oi, bom dia, galera! Deixa eu falar, hoje eu vou fazer uma coisinha básica aqui em casa, um aperitivo pra gente tomar um pouquinho de sol e adquirir um pouco de vitamina D, né? E eu queria mostrar pra vocês, é uma coisa... Eu vou colocar aqui o saco da verdura que eu tô colocando, né? Mas é uma coisa nova aqui no Brasil, não sei se vocês conhecem essa couve kale. Ela é uma couve diferente, ela é mais folhuda, tá vendo? Ela é... eu comia isso nos Estados Unidos, né? E eu vou fazer ela num estilo aperitivo e vou mostrar pra vocês. Ela fica muito gostosa, muito crocante, é uma opção pra batata frita. É sim, é verdade, é bem gostosa. E aos pouquinhos eu vou fazendo passo a passo e vou mostrando pra vocês. É aí que eu já mostro. É uma couve bem folhuda, tá vendo? Ela é muito gostosa. E aí, assim, tudo bem, você pode arrancar ela num dedo. Mas como eu quero pedaços, eu quero fazer... Deixa eu mostrar direito, peraí. Eu quero fazer pedaços, eu tô arrancando meio que folha por folha, assim. Bem aleatório, sem neuroses psicosomáticas de tamanhos iguais. Nós estamos fazendo em casa. Isso é pra família comer, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu comprei uma couve orgânica. Eu sou adepta dos alimentos orgânicos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar tudo, vou colocar nessa bandeja. E quando eu for temperar, eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final. Me aguarde. Bom, vamos lá. Aqui já tá toda a couve picada em pedacinhos pequenininhos. Então agora eu vou partir pro tempero, né? Porque o grande segredo disso aqui é tom perro, como diz o chefe Jocan. Bom, aqui eu tô colocando pápica defumada. O tempero é muito a gosto. É o que você gosta, literalmente é o que você gosta. Aqui eu vou pôr um pouco de noz-boscada, que eu gosto. Você pode botar alho em pó, cebolo em pó, se você gostar também. Eu não curto muito não. Um pouco de orégano. Orégano, eu não sei se eu já falei pra vocês, mas vou repetir porque não custa. Orégano, pra você liberar o sabor dele, você tem que esfregar aqui na mão. Vocês estão vendo que eu tô esfregando em minha mão. Aí o sabor dele é liberado. O meu tempero básico, pra quem me assiste sabe que eu uso muito pimenta do reino. Sempre eu faço essa maniga na hora. Eu não compro pimenta em pó. Não sei o que tem lá dentro, eu sei. E azeite. Tá? Vou colocar um azeite. Ela vai ficar tipo um chips de couve, tá? Aí é muito... Bom, tem um... Vamos dizer assim, tem uma coisa que incomoda um pouco quando você come esse kale. Você fica com o dente verde, tá bom? Já vou te dizer. Eu tô com esse dedo machucado aqui. Tô com um balão de um band-aid. Quem trabalha na cozinha sempre corta a mão. Então eu vou usar essa mão aqui. Porque a descendência italiana me permite misturar tudo com a mão, né? E mesmo que eu não tivesse a descendência italiana, não tem jeito melhor de você realmente colocar tudo aqui. E um ingrediente que eu havia esquecido. Eu tô olhando pra ele. Ele pra mim, básico. Um gossinho chamado sal. Não sei se vocês conhecem. Fala pra vocês. Cozinhar é assim. Às vezes você esquece de fazer... Você faz um bolo e você esquece de colocar açúcar. Já aconteceu com a criatura que nos fala, né? Então aqui, ó. Ela tá bem misturada. Eu aqueci meu forno... Oi? Vem cá, minha filha. Volta aqui. Eu aqueci meu forno a 180 graus. E eu vou deixar ela no forno a 180 graus por mais ou menos uns 20, 25 minutos. Virando ela de vez em quando, assim, na travessa, tá bom? É pra todas ficarem bem crocantes. Eu tô passando a mão aqui porque tá muito gostoso. Bom, gente. Quando ela estiver pronta, eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Beijinho! Eu vou pegar aqui do forno. Surpresa! Aliás, ó. Murchou tudo. Ficou bem pouquinho, né? Isso tudo é aquilo que a gente tinha colocado, tá? Então, olha. Ela desidrata bem. Mas eu espero que vocês estejam ouvindo o croc dela. E eu vou fazer um sacrifício. Ó. Hum! É muito gostoso. Vai ficar com o dente verdinho um pouquinho. Mas passa logo. Hum! É muito bom. Outra dica. É... Ela desidrata, né? Por isso que ela fica crocante. Uma outra dica. É... Na hora que você coloca o azeite, se você quiser espremer um pouquinho de limão pra desidratar e dar um assado, esse ácido, é muito bom. Ferro e limão. O limão... O ácido sintetiza o ferro. É muito bom. E eu quero agradecer a minha amiga Valéria, de Miami, que não cozinha absolutamente nada. Te amo, amiga, mas a gente sabe como é que são os seus dons culinários. E ela me ensinou a fazer essa couve. Eu comi na casa dela, quando eu fui uma vez pra Miami, porque eu fiquei lá na casa dela. E eu comi essa couve e tô aperfeiçoando. Agora tem que ir eu no Brasil, amiga. Um grande beijo pra todos. Tchau! Tchau!